Muito bem, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós vamos versar a partir de agora sobre o tema estilos parentais. Estilos parentais, o que vem a ser isso? Anota aí no seu material. Os estilos parentais traduzem a forma de interação entre os pais e crianças. Então, são relações interpessoais relativamente constantes ao longo do tempo que vão influenciar as características da personalidade da criança, vão influenciar os valores, valores morais, os aspectos sociais, as habilidades sociais. Vão influenciar também a autoestima. Veja, a expressão que eu estou utilizando é influenciar. Estilos parentais influenciam todas essas características que eu falei. Os estilos parentais não vão determinar, então, muito cuidado. Tem aluno que acaba confundindo isso. Então, vamos ver, são quatro tipos de estilos parentais. Tem aluno que confunde o estilo autoritário com autoritativo. Cuidado com essa expressão. Muitas bancas já estão utilizando esse tipo de classificação. São quatro tipos. Quem já estudou conosco no Psicologia Nova nas aulas, sei lá, de Psicologia Organizacional ou qualquer um curso mais antigo nosso, as teorias de liderança vai ter uma certa facilidade, uma certa identificação. Mas nós temos alguns detalhes que fazem toda a diferença para a sua aprovação. Uma parte dessa classificação, e vocês estão vendo, vão ver que a nossa apresentação, em parte, é copiada e colada no nosso PDF. Vocês vão perceber que uma parte dessa classificação parece um horóscopo. Para concurso, professor, pais autoritários geram crianças assim? Sim. Infelizmente, não nos cabe questionar, nos cabe acertar qualquer questão, para qualquer banca, em qualquer tempo, sobre esse assunto estilos parentais. Você acompanha isso comigo a partir de agora. Então, estilos parentais em um vídeo um pouquinho mais curto sobre o assunto. O estilo parental é moldado pela história do desenvolvimento dos pais, pela sua educação e personalidade, pelo comportamento da criança e pelo contexto imediato e mais amplo da vida dos pais. Essa é a primeira coisa, é claro. Vamos fazer uma pequena pausa dramática. Não tem sinoplastia aqui, não. Mas olha só. O estilo parental, então, é essa relação de cima para baixo. Beleza? Ah, o estilo parental envolve o feedback da criança. Não, não envolve. Esse feedback vai ajudar a influenciar na adaptação de um novo estilo parental, na manutenção do estilo parental que já está ocorrendo. É verdade. Mas o estilo parental é vertical. É de cima para baixo. Dos pais para os filhos. Temos estilos parentais com maior ênfase de poder em quem está aqui em cima e alguns estilos parentais que enfatizam mais quem está embaixo. Mas em todos os casos a culpa é dos pais. Claro, sem brincadeira nenhuma, a relação que nós temos que fazer para os concursos é essa. O estilo parental é a responsabilidade dos pais. Apesar de eles serem afetados pela escola, pela sociedade, pela TV, pelos filhos, pelos modelos que tiveram na infância e tal, a responsabilidade é deles. Maravilha? Seguindo aqui então? Olha aí. O trabalho dos pais, as suas relações conjugais, as finanças familiares e outras condições são suscetíveis de afetar o comportamento dos pais e seu bem-estar psicológico. Além disso, os pais de diferentes culturas, de diferentes classes sociais e de diferentes grupos étnicos têm diferentes configurações na maneira como lidam e educam seus filhos. De qualquer forma, o comportamento e o desenvolvimento psicológico das crianças estão em grande parte dependentes do estilo parental que define as características da interação pais e filhos. Olha como ficou bonitinho. Em um Twitter, você consegue pausar esse vídeo e me explicar o que vem a ser um estilo parental? Bom, se você não fez isso, claro que eu espero que você faça. Pode pausar aí. Vou esperar. Não, pausei aqui também, né? Bom, um estilo parental tem a ver com a forma pela qual os pais educam os filhos. Isso vai ter uma série de repercussões. Essas repercussões não serão, para concursos, por favor, não serão determinadas pelo estilo parental, mas fortemente influenciadas. 99% talvez. E agora nós vamos falar das classificações sobre os estilos parentais. Tem um pouco de horóscopo? Tem. Tem um pouco de ciência? Não encontrei. Para concurso, o que prevalece? Prevalece o horóscopo. Por que eu estou chamando de horóscopo? Veja aí. Pais autoritários. Não que eu seja contra a teoria, por favor. Tem muito aluno sensível que defende as teorias e fica chateado com o professor. Não fique aqui, é para o seu bem. Entenda. Pais autoritários. Os pais autoritários são rígidos nas regras que estabelecem. Esperam a obediência absoluta da criança sem qualquer questionamento. Creem que a criança aceita as crenças familiares e os princípios que regem a conduta dos pais sem perguntas. Os pais autoritários são disciplinadores e muitas vezes fazem depender do castigo físico e da indiferença afetiva as reações face ao comportamento dos filhos. Então, vocês podem anotar no material de vocês. O processo da educação é permeado por agressões, às vezes, palmadas, castigos físicos e castigos psicológicos. Acaba não sendo, e olha que nós estamos estudando isso de forma bastante estereotipada, não sendo um estilo muito afetuoso. Estilo autoritário. Professor, tem pais que são só autoritários? Tem. Mas, na grande maioria das vezes, isso serve para a sua prova, na grande maioria das vezes, os pais mesclam esses quatro estilos. Às vezes, nós temos um ênfase maior em um, em outro e tal. Tem alguns que são só um ou outro. Segundo parágrafo, e agora vem a parte do horóscopo. Essa parte daqui é um pouquinho estranha para concursos. Dá uma olhada. As crianças que vivem sob o domínio desse estilo parental são muitas vezes temperamentais, infelizes, receosas e irritáveis, tendem a ser tímidas, retraídas e geralmente apresentam sinais evidentes de falta de autoconfiança. Se o afeto é bloqueado, a criança tende a ser rebelde e antissocial. Por que eu estou brincando, chamando isso aqui de horóscopo? Primeiro que, tudo bem, tem muita gente estudando isso, muito acadêmico, muita faculdade e tal. Mas, você percebe que não sai nenhuma criança normal daqui? Tudo bem, fala que muitas vezes e tal. Mas, a grande maioria das crianças acaba passando por isso? Para concurso, sim. Para concurso, nós vamos falar que crianças de pais, filhas de pais autoritários, tendem a desenvolver cada vez mais essas características. São temperamentais, são infelizes, olha só. Parece que filho de militar é infeliz, não é verdade? Estou brincando aqui, receosas e irritáveis. Enfim, decora, que dói menos. Aqui, eu estou falando para vocês que parece horóscopo. Não cabe questionamento. E esse tipo de problema aqui não vai entrar nas outras classificações. Essa é a primeira, pais autoritários. Vamos ver a segunda? Pais autoritativos. Cuidado para não confundir. Pai autoritário é uma coisa. Pai autoritativo é outra. Pai autoritativo é outra. Dá uma olhada. Os pais autoritativos respeitam as opiniões de cada um dos seus filhos, permitindo que eles sejam diferentes. Embora existam regras no agregado familiar, estes pais permitem a discussão. Caso as crianças não entendam o que se lhes exige ou as regras estabelecidas, estes pais explicam aos filhos que, embora eles, pais, têm autoridade final, é possível a negociação e o compromisso. Parece um estilo liderança democrático, mas essa expressão tem que aparecer. A autoridade final é dos pais. No estilo autoritativo, a autoridade final é dos pais. Apesar de ser possível a negociação e o compromisso. Concursos aparenta ser um estilo mais responsável. E é, para concursos, esse aqui é o estilo mais responsável que existe. Pois, dá um poder para a criança, dá um poder para o adolescente. Que poder é esse, professor? De conversar, de assumir compromissos, assumir responsabilidades. Há um empoderamento. Então, a criança tem que estar atenta ao direito do outro, ao próprio direito. Combinado? Vamos lá. Os pais autoritativos são responsivos e exigentes. Eles estão presentes. São firmes, mas geram a disciplina com amor e carinho, ao invés de utilizar o poder. São suscetíveis de explicar as regras e as expectativas que têm face ao comportamento dos filhos. Esse estilo determina, geralmente, crianças com alta autoestima. Autônomas, curiosas, assertivas e interativas. Então, é o melhor que tem. Se você for educar o seu filho, escolha esse estilo, é bacana. Para concurso, é o melhor que tem também. Bem, maravilha, filhos de pais autoritários não são muito bons. Filhos de pais autoritativos são bem criados. Vocês estão vendo que eu estou debochando, estou tirando onda aqui, estou sendo bastante irônico. Porque é uma visão bastante estereotipada. Parece que depende tudo do estilo do pai, não é? O estilo dos pais, dos estilos parentais. Terceiro estilo, pais permissivos. Os pais permissivos, indulgentes, eles aceitam tudo, eles não querem criar problemas. Mas, exercem pouco ou nenhum controle sobre o comportamento dos seus filhos. As regras, quando existem, são seguidas inconscientemente, perdão, inconsistentemente. São explicados dados e motivos, são explicados dados os motivos subjacentes à criação de regras. Mas, são as crianças que decidem se vão seguir e em que medida. Os filhos aprendem que podem ter qualquer comportamento que está longe daquele que é esperado pela aplicação das regras. Os pais têm poucas expectativas face aos comportamentos dos filhos e a imposição da disciplina é inconsciente. Inconsistente, de novo. A imposição da disciplina é inconsistente, perdão. Existem ameaças que raramente se concretizam e punições sem limite de regulação. Há aqui uma inversão de papéis. As crianças agem mais como os pais e os pais comportam-se como crianças. Como não poderia deixar de ser, o horóscopo do dia para quem é filho de pais permissivos é o seguinte. Os filhos de pais permissivos podem ser desobedientes, agressivos, irresponsáveis e desafiadores. São inseguros porque lhes faltam diretrizes que orientem o seu comportamento. No entanto, essas crianças são frequentemente criativas e espontâneas. Da onde que eles tiram isso? Não sei. Embora com baixa responsabilidade social e autonomia, são geralmente crianças alegres. Caiu no concurso. Crianças que tendem a ter características como a criatividade acentuada, a espontaneidade, são alegres, são filhas de que tipo de pais? Pais permissivos. Por quê? Porque é o que está escrito. Não cabe a mim discordar, apesar de fazer isso constantemente. Último estilo parental. Pais isolados. Os pais isolados não são nem responsivos nem exigentes. Eles estão ausentes ali. Podem ser descuidados ou desconhecerem as necessidades da criança no plano dos afetos da disciplina. Os filhos têm mais frequentemente dificuldades psicológicas e problemas de comportamento do que os outros jovens. Qual a diferença entre os pais isolados e os pais permissivos? Os pais permissivos estão presentes. Os pais isolados não estão. Então, os pais permissivos estão ali acompanhando, conversando e tal. Eles deixam que os filhos tomem as decisões porque acreditam que eles já têm condições de fazer isso e tal. E gera aquelas consequências. A criança fica mais espontânea e tal. Enfim, acaba sendo o horóscopo do dia mesmo. Por fim, nós acabamos de falar, temos os pais isolados. O que diferencia eles dos pais permissivos? Os pais isolados não estão tão presentes, não estão prestando atenção aos filhos. Quais os problemas que eles têm? Dificuldades psicológicas e problemas de comportamento. Quais, Alisson? Não sei. Não sei. Aí a lista pode ser gigantesca. Ok? Meus queridos e minhas queridas, terminamos, como prometido, esse vídeo um pouquinho mais curto falando dos estilos parentais. Um grande abraço. Vamos estudar e continuar aprovando. Tchau, tchau.